Oiê, meu nome é Melissa Pedrosa e esse é mais um vídeo do meu canal. Oi gente, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vim trazer indicações de série e filme na Netflix, tá? Faz tempo que eu não trago aqui pro canal, tá bom? Então, antes de começar o vídeo, se você for novo por aqui, se o botãozinho estiver vermelho é porque você é novo, tá? Então, por favor, me segue aqui, tem bastante vídeos bem legais, tá? Eu tô trazendo vídeo aqui quase todos os dias, então valorizem, tá? Antes que vocês esqueçam, deixa o like pra me ajudar, tá bom? E siga lá nas redes sociais, Instagram e no TikTok, que é arroba Melissa Pedrosa. Então, gente, eu vou começar com séries, tá? As séries dos últimos tempos que eu assisti. Umas séries aqui que eu não indiquei ainda e eu amo, tá bom? Então, eu vou começar com uma que eu assisti esses dias e eu gostei, tá? Assim, uma nota de 1 a 10 vai 8, tá? Mas eu gostei porque eu gosto de séries assim. O nome da série é Bem-vindos ao Éden. Eu vou tentar deixar aqui no cantinho uma foto, mais ou menos, pra vocês tentarem conhecer lá. E, gente, é uma série muito legal. É tipo que nem o 100. Quem assistiu o 100, que tem lá no Instagram, o Netflix também, é quase igual a mesma coisa, tá? Eles convocam 100 jovens, mandam 100 convites, tipo pelo WhatsApp, pra 100 jovens. E nesse convite ele já fala que não pode levar ninguém e ir pra vocês sozinhos, que é um convite pra uma festa na ilha. Uma festa bem badalada e tal. Aí os 100 jovens vai, é tipo uma ilha bem difícil de chegar, tem que chegar de barco e tal, entendeu? Aí fica 100 jovens. Desses 100 jovens que acontece essa festa, o povo fica muito louco na noite. No outro dia, só fica 5. Então, desse desenrolar, vocês vão ver que tem uma menina que é principal. Mas eu esqueci o nome dela aqui, tá? Que ela é principal nessa série. A irmã dela fica procurando ela, fica desaparecida e tal. Então, não vou entrar muito pra não dar muito spoiler. Muito spoiler. Tá? Mas é uma série bem legal e te prende muito. Porque você quer saber o que que tá acontecendo. Por que que as pessoas, entendeu? Aí você vai ver que as pessoas, eles não podem sair muito de boa dessa ilha, entendeu? Então, muitos mistérios. Ah, é uma série bem interessante, tá? Vocês vão gostar. Então, eu indico vocês pra assistir. A outra é a anatomia de um escândalo. Eu coloquei minhas... Tudo escritinho, tá, gente? Porque eu sou empenhada. Eu coloquei tudo escritinho. Então, a próxima é a anatomia de um escândalo. Ela conta a história de um político bem... Sabe aqueles políticos bem certinho? Então, de um político que tem uma vida perfeita. A família dele é maravilhosa e tal. E ele é acusado de estuprar uma secretária dele que trabalhou com ele. Então, a vida da esposa dele vai já assim, fica assim. Então, tem muitos segredos por aí. Então, você ficar uma hora do lado desse político, outra hora do lado da menina, e você ficar meio dividido, porque as histórias, assim, né? Eu não vou ficar dando muito spoiler. Mas é... E é tipo assim, nenhuma temporada só, tá? É uma minissérie. Então, eu acho que não vai ter mais temporadas. Acaba aí mesmo. E é tipo, bem curtinho. Os episódios bem rapidinho. Então, eu dico muito pra vocês assistir. É uma série assim que você fica dentro. Você fica no julgamento e tal. Gente, eu amo, tá? É que nem a primeira. A primeira que eu indiquei, que é Bem-vindos ao Éden, vai ter continuação, tá? Porque ela acabou sem fim. Então, você vai ver... Você vai ver no final da série que vai ter a continuação, tá? Mas essa daqui é Anatomia de um Escândalo? Eu acho que não. Tá? Porque pelo que acabou... Acabou já com... Entendeu? Então, eu acho que não vai ter continuação, tá? Mas é uma série bem interessante, gente. Vocês vão gostar. Pra quem gosta de coisa assim, mais suspense, sabe? Aquelas coisas que a gente te prende, vocês vão gostar. Porque vira, sabe? Aquelas coisas que você pensa que tá de um jeito ou quando vai ver é de outro. É séries assim, gente. Eu amo séries assim porque me prende muito, muito, muito. Tá? A próxima é Valéria. Eu não indiquei essa série aqui ainda. Gente, eu amo essa série. Eu já assisti duas vezes. E é muito boa. É aquela série tipo teen, sabe? Mas não é... É de uma mulher que... O nome dela é Valéria, né? Que é a principal. E que ela... Como é que pode ser? Ela é escritora e ela tá escrevendo... Tá tentando ter inspiração pra escrever. Ela tá desempregada, ela é casada. Então, a vida dela é aquela monótula, sabe? Ela tem grandes amigas. A história também conta as histórias das amigas dela e tal. Mas a principal é ela. Até que ela conhece um cara. Aí vocês vão descobrir. Tá? Eu acho, se não me engano, tem três temporadas. E é maravilhosa, gente. É aquela série bem legal, bem levezinha. E você fica horrorizada. Porque é muito legal mesmo, tá? A próxima que eu amo, que eu terminei de assistir esses tempos, é Quem Matou Sara. Gente, é uma série maravilhosa. Assim, a primeira temporada eu não gostei tanto. Eu gostei, mas não sabia que é uma série tão tanto. Mas das últimas pra cá, gente, muito boa. Muito boa mesmo. É de um menino que fica, eu acho que é 18 anos preso. Uma coisa assim. Ele foi preso por matar a irmã, a Sara. Tá? Mas ele não matou a irmã dele, tá? Porque veio a família rica lá, que fez a cabeça dele pra ele assumir. Que foi ele que cortou o paraquedas da irmã, tá bom? Então, a história começa por aí, gente. E, tipo, depois que ele sai da cadeia, ele quer vingar, né? Ele quer saber que é matar a irmã. Então, essa pessoa que prometeu pra ele, pra ele... Como é que fala? Essas pessoas ricas que falou pra ele se entregar e falar com ele. Falou que ia ajudar ele em tudo, que ia tirar ele da cadeia. E, enfim, não tiraram, tá? Ele ficou 18 anos preso. E ele se arrevoltadíssimo, querendo vingança, é claro. E saber quem foi que matou a irmã dele. Então, ele começa a investigar. Daí pra frente, gente, é só ladeira pra baixo. Então, ele já começa a coisar um monte, descobrir um monte de coisa. Descobrir que a irmã dele não era tudo o que ele pensava. E tal. Então, eu não vou entrar em detalhes, porque eu não quero dar spoiler. Eu quero que vocês assistam, tá bom? É uma série muito, muito interessante, tá bom? Então, eu aconselho vocês a assistir, sim. Porque é muito legal. Muito legal mesmo essa série, tá? Última série que eu tenho que ir pra indicar. Então, se você não curtiu o vídeo, curte aí, tá bom? A Sogra que Te Pariu. Gente, é uma série do Rodrigo Santana. Aquele que faz a Dona Graça. Acho que todo mundo já assistiu. É uma série de humor. Gente, é bem leve. Bem legal pra você dar risadinha. Eu amo séries assim. Sempre que sai alguma coisa de stand-up, séries, assim. Eu gosto de assistir, tá? Se vocês gostam também, se vocês quiserem, eu indico pra vocês. As melhores que eu assisti no Netflix. E no Prime, tá bom? Então, eu posso dar uma indicada pra vocês, claro. Se vocês quiserem. Se vocês gostarem desse tipo de série. Que é um stand-up. Essa coisa de dar risadinha. Gente, eu amo. Eu amo. E eu gosto muito de filmes brasileiros. Então, eu gosto, tá? Eu sei que tem gente que não gosta de filmes nacionais, não. Mas eu gosto. Então, é a série de uma sogra, gente. Que ela é terrível e que ela foi morar com o filho. Então, é uma série muito engraçada, entendeu? Então, não tem muito o que falar. É só vocês assistirem. É uma série bem curtinha. Então, cada episódio tem 20 minutos. Então, acaba muito. Agora, vamos para os filmes. Eu separei uns aqui, gente. Os filmes que eu indico pra vocês. E que eu gosto também. Gente, claro que eu assisti coisas que eu gosto de assistir, né? Se vocês gostam mais de terror, vocês não vão gostar dos filmes que eu vou indicar. Porque eu não gosto de filme de terror, então eu não assisto, tá? Eu gosto de filme até de suspense, assim, pra prender. Eu amo mais, assim, de terror, de bicho. Essas coisas eu não gosto, tá? Então, eu assisti um filme chamado Combinação Perfeita. Ah, é um filme muito, muito, muito fofo. Conta a história de uma moça que trabalha numa empresa que fabrica vinhos. Então, ela é competente, ela é muito boa no que ela faz, gente. É muito boa mesmo, tá? Então, onde ela trabalha, ela leva uma rasteira. Sim, é uma rasteira. Tá? Então, ela vai pro meio do mato, atrás de uma mulher pra... Como é que eu posso dizer? E ela resolve abrir um negócio dela próprio, tá? Depois que ela sai dessa empresa. E ela vai pra uma... No meio do mato, sabe fazenda? Ela vai pra esse lugar atrás de uma mulher que pode financiar e ajudar ela. A investir nesse negócio dela aí. Pra trazer os vinhos dessa mulher pro negócio dela, tá? Aí, ela conhece uma pessoa e começa... Sabe aquela historinha bem clichê, bem legal. Então, eu aconselho muito vocês a assistirem. É um filme bem levezinho, sabe? Você assistir assim no final da noite é bem legal, gente. Eu amo séries românticas, assim, clichês. Eu acho que é minha cara, tá? O filme é Através da Minha Janela. Gente, quem não assiste esse filme, eu acho que todo mundo, né? É um filme muito, muito legal, tá? Conta a história de Ares e Raquel. Eles são vizinhos, tá? Então, tudo começa pelo Wi-Fi. Mas antes do Wi-Fi, ela já era fissurada nele. Tipo, ela já tinha um crush nele, tá? Porque é um cara de uma família rica que é vizinho dela. Entendeu? E ele é muito estranho, sabe? Aquelas pessoas que não falam muito com outras e tal. Então, começa a ter um affair dos dois, tá? E é uma série bem caliente. É um filme bem caliente. É um filme bem, bem apaixonado. Ah, é muito legal, muito legal mesmo, tá? Então, acontecem várias coisas que vão tentar separar eles. Então, é isso. Eu não posso falar mais do que isso. Se não, eu vou contar o filme aqui pra vocês, tá? O próximo é... Eu ainda estou aqui, gente. É de uma menina que faz o... É Joy King, eu acho o nome dela. Joy King. E ela faz o Barraca do Beijo, né? Aquela principal, a Ellie. Então, é ela. Esse filme é com ela. E ela é principal também. É muito legal. É o nome dela nesse filme, é Tessa, tá? E ela conhece o Skyler. 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 Uma coisa assim, tá, gente? Então, ela é uma menina bem... Como é que fala? Acanhada. Ela não confia nas pessoas. Então, ela não se dá bem com a própria família dela. Com a mãe, pai e tal. Então, ela é uma menina bem na dela. E ela gosta muito de tirar foto. Então, ela conhece o menino Skyler. E eles estavam na maior... Do relacionamento. Sabe aquelas coisas de comecinho? E dos tiros na barriga e tal. Aquelas coisas de começo de relacionamento. Até que acontece um acidente. Que o Skyler morre. E fica ela. Então, nem mesmo a morte é capaz de separar esse amorzinho. Tá bom? Então, eu sugiro muito vocês assistirem. É um filme bem tristinho, assim. Bem... Né? No começo do filme, eu achei que era ela que morria. Pelo que eu li, né? Mas não foi ela que morreu. Então, foi o Skyler. Tá? Então, é um filme bem legal. Bem fofo. E te prende. Sabe? Você quer ver como é que acaba? E é um filme meio tristinho, né? Eu assisti. É muito legal. Agora, o próximo é um meio de comédia. Gente, eu amo também filme de comédia, tá? É Lua de Mel com a Minha Mãe. Gente, é um filme muito engraçado. É muito legal. Conta a história de um cara. Não sei o nome dele agora, gente. Porque o correto seria eu assistir e escrever o nome, né? E ver o que eu acho. Fazer um resuminho e falar pra vocês. Mas eu fiz agora esse resumo dos filmes que eu mais gostei. E vim falar pra vocês, tá? Então, é a história de um cara que ele foi abandonado no altar. Pela sua esposa. Sim, pela sua esposa que ia casar com ele. Ia dizer sim até que chegou um cara e tirou ela de lá. Então, ele foi abandonado. E ele tinha comprado uma Lua de Mel caríssima. Num lugar paradisíaco. Gente, eu tô péssima. Uma Lua de Mel caríssima. Paradisíaco. Então, ele comprou, né? Antes de casar com ela. Essa viagem pra um casal. Aí, pra não perder o dinheiro. Ele foi lá e levou a mãe dele. Mas eles tinham que fingir que eram casados nessa ira. Pra ganhar alguns benefícios. Então, o filme é muito legalzinho, sabe? Muito levezinho. A mãe dele é uma fofa. Mas, de começo, ela é terrível, tá? O último filme que eu vou indicar aqui pra vocês, tá bom? Então, se vocês gostaram desse vídeo, clique no gostei pra me trazer mais. Posso assistir mais filmes, mais coisas mais legais. E vocês também aqui nos comentários podem me indicar filmes e séries que vocês gostaram pra me assistir, tá bom? Então, o último filme, ele não é de romance. Ele não é de comédia. Ele é um filme de suspense. E também ele não é novo, tá? Ele já tá um tempinho por causa da Netflix. Chama O Poço. Gente, esse filme é um filme muito... Como é que eu posso dizer? Muito esquisito, sabe? Umas coisas assim, meio fora do normal. É tipo um... Pra algumas pessoas é uma cadeia. E pra outras pessoas é uma coisa de reabilitação. Então, o homem foi lá pra tentar parar de fumar. E tipo, que se internou. Então, você pode levar uma coisa que você queira levar. Tipo, tem gente que leva faca. Tem gente que leva livro. Tem gente que leva um monte de coisa. E você acorda, tipo, num poço. Literalmente, num poço. Que tem vários andares, tá? E... E esse cara que levou esse livro, que é o principal... Ele divide esse andar com um senhor. E esse senhor já tá muito tempo ali, entendeu? Então, é um filme bem legal. É tipo, bem chocante. E é um filme que te prende muito. E é um filme muito... Tenebrosão mesmo, tá? Então, é um filme bem legal, tá? Pra quem quer assistir. Só vocês assistindo. Não tem como eu ficar aqui explicando. Porque se eu ficar explicando, eu vou contar o filme todo. E vocês não vão querer assistir, porque eu já contei. Tá bom? Então, assistam esse post. Eu sugiro pra todo mundo assistir. Tá? É um filme muito legal. Só que dá um medinho, assim. Mas é um filme, assim, que te prende muito, muito, muito. E vocês querem saber o que aconteceu. Que tá todo mundo ali no seu poço. O que é aquilo. Entendeu? Então, é isso, tá, gente? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. Deixa aquele like. Compartilha com uma amiga. Pra amiga também conhecer os filmes legais aqui. As séries, tá bom? E se vocês gostarem, like pra parte 2, 3. A ideia já é a parte 3, tá bom? Então, é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!